Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a sua vida, hoje segunda-feira 11 de setembro eu quero mais uma vez colocar a sua vida diante de Deus e trazer sobre a sua vida a cobertura espiritual que nós tanto falamos aqui, para que Deus venha te guardar, te livrar da inveja, do olho grande, da seta, do laço, da maldade, do engano, de tudo aquilo que o mal espiritual levanta contra a sua vida para que você desanime de Deus, da oração, para que você desista ou abra mão dos seus sonhos, essa cobertura espiritual que nós vamos direcionar para a sua vida, Deus, eu tenho absoluta certeza Ele vai trazer a bênção, o livramento, vai abrir portas, caminhos e eu tenho uma palavra de Deus para ministrar sobre a sua vida, eu peço que você não saia aqui desse vídeo já quero pedir também que você prepare o seu copo com água, o meu copo com água está aqui preparado eu tenho aqui também nomes, fotografias que nos foram enviados, fotos de carteira de trabalho, causa na justiça, passaportes, documentos de imigração, nós temos aqui áudios com pedidos e tudo isso eu vou colocar agora perante Deus nessa cobertura espiritual, nessa oração de intercessão eu quero que você por favor escreva aqui embaixo nos comentários o seu nome, o nome de todas as pessoas pelas quais você vai dirigir essa oração e após escrever os nomes para trazer legalidade para testificar, para trazer um mover espiritual de bênçãos sobre a sua vida eu quero que você escreva assim, Deus é quem me guia, Deus me traz a vitória Deus é quem me guia, Deus é quem me traz vitória escreve por favor, e eu quero te mostrar na bíblia isso, na palavra do nosso Deus Deus é quem me guia, Deus é quem me traz vitória quando você escreve, você testifica, você traz legalidade, isso traz o mover espiritual forte, grande da parte de Deus para a sua vida e também quero falar com você, enquanto as pessoas vão escrevendo você que está aqui há poucos dias, há dois, três dias ou mais ou talvez pela primeira vez, esse é o canal da oração seja muito bem vindo a esse canal, você não paga nada para estar inscrito nesse canal e esse é o meu pedido, que você se inscreva aqui embaixo do lado direito do vídeo, você vê a palavra inscrever-se você clica uma vez, vai aparecer o sininho você clica no sininho, e aí vão abrir três abas a primeira aba está escrito todas, aí você clica em todas são esses três passos, inscrever-se, sininho e todas quando você se faz inscrito nesse canal, você está me dando permissão para orar por você é como se você dissesse assim, olha, eu uso do livre arbítrio que Deus me deu e eu lhe permito, bispo, orar a Deus em nome de Jesus pela minha vida é como se você dissesse isso, e a partir de então nós vamos espiritualmente estarmos juntos de mãos dadas na direção da tua vitória dos seus testemunhos porque é isso que Deus vai trazer na sua vida e essa cobertura espiritual que eu tanto falo é que significa dizer o seguinte eu vou cobrir a sua vida de oração feita a Deus em nome de Jesus e essa oração é para Deus te livrar da inveja do olho grande, de pessoas carregadas de males espirituais e que descarregam através do olhar a inveja, o peso espiritual traz atrapalhação pessoas que estão torcendo para a sua vida dar errado pessoas que querem puxar o seu tapete vamos dizer dessa maneira para que você caia para que a sua vida dê errado para que ela tome o seu lugar então a nossa cobertura espiritual é principalmente para Deus te guardar te cobrir de toda inveja te cobrir dessa seta maligna além do que nós vamos orar para Deus te fortalecer te guiar te inspirar abençoar o trabalho das suas mãos e eu tenho absoluta certeza que você vai ser muito abençoado através dessa cobertura espiritual dessa intercessão e como eu sempre falo aqui e vale a pena repetir porque todos os dias chegam pessoas novas esse canal não falamos de religião aqui não se trata de religião aqui é sobre o nosso Deus vive poderoso desde quando Deus nos deu esse canal nunca falamos de religião e nem de denominação sabe por quê? porque nós cremos como está escrito na Bíblia que para a glória aonde nós estamos caminhando para chegar não vai haver separação de religião ou de placas de igreja nós somos todos todos nós filhos de um único e verdadeiro Deus e não há separação de religião e nem de denominação e nem do ministério no qual eu estou prego a palavra e oro eu falo aqui nesse canal porque não é o intuito aqui é oração ministrar a bênção de Deus então se inscreva tranquilamente faça parte dessa família de oração esteja debaixo dessa cobertura espiritual porque isso vai trazer bênçãos sobre a sua vida eu já estou aqui com o copo com a água preparado como eu disse já tenho aqui nomes pedidos fotos tudo para ser apresentado a Deus e também vamos fazer uma oração especial pelo estado do Rio Grande do Sul pelas famílias eu tive o privilégio de estar no estado do Rio Grande do Sul levando a palavra ali em Cachoeirinha Gravataí na grande Porto Alegre Apoá estivemos em Novo Hamburgo na Serra Gaúcha em Bento Gonçalves uma terra maravilhosa de pessoas de bem pessoas de muito caráter pessoas trabalhadoras sabe pessoas que amam aquela terra é uma história linda do Rio Grande do Sul e foi acometido por essas catástrofes nós vamos orar e nós já estamos nos unindo aqui na nossa instituição no nosso ministério para trazer o socorro às famílias vamos tentar amenizar e nós contamos com a ajuda de todos também já nós vamos falar também mais disso mas a oração também por aquelas famílias é muito importante e eu quero agora ministrar sobre a sua vida mas olha o que diz a palavra o rei Josafá ele orou porque havia um exército muito grande vindo contra a vida dele ele era era impossível Josafá vencer o exército inimigo porque realmente eles eram mais numerosos e mais fortes do que Josafá só que Josafá tinha com Deus uma aliança e ele clamou a Deus no auge do seu desespero e ele disse para Deus não temos força para resistir a essa multidão que vem contra nós não sabemos nós o que fazer mas olha o que ele disse na oração os nossos olhos estão postos em ti eu estou olhando para o Senhor para a tua grandeza eu não tenho força humana para resistir eu não sei o que fazer mas os meus olhos estão no Senhor e Deus falou para ele que aquela batalha seria do Senhor e olha a direção Deus fala assim na manhã descerei amanhã descereis contra eles e eis que sobem pela ladeira de giz encontrá-lo eis no fim do vale de fronte ao deserto de Jeruelo vale falar aqui e chamar sua atenção porque os inimigos não tinham ainda chego estavam no mar quando vieram os mensageiros antes deles já desembarcarem e tramarem contra Josafá Deus sabia exatamente o caminho dos inimigos Deus falou eles vão subir pela ladeira de giz vocês vão encontrar eles de fronte ao deserto de Jeruel o que que isso tem a ver Deus ele tem o controle de tudo Deus sabe por onde essa seta está vindo quem está lhe invejando quem trama contra a tua vida Deus sabe o caminho pelo qual o mal tem percorrido e vindo contra a sua vida e ele vai trazer o livramento porque ele dirigiu Josafá e trouxe a vitória Josafá venceu os inimigos os inimigos tropeçaram e caíram sozinhos mataram uns aos outros porque Deus colocou entre eles confusão e eles começaram a matar-se entre si e Josafá não teve que puxar a espada ele só obedeceu e seguiu a direção de Deus e Deus trouxe a vitória e assim eu creio que Deus vai fazer na sua vida por onde esse mal tem vindo quem ele tem usado o que ele tem levantado contra a sua vida vai cair por terra e Deus ele te traz o livramento ele dirigiu Josafá aonde ele deveria estar no momento certo na hora certa e eu creio que Deus ele vai colocar no seu caminho as pessoas certas você vai estar no lugar certo na hora certa com as pessoas certas o que era para dar errado vai dar certo e esse mês de setembro vai ser para a sua vida um mês de vitória um mês de bênçãos é isso que Deus colocou no nosso coração e eu quero ministrar essa bênção agora sobre a sua vida vamos falar com Deus prepare o seu copo com água é momento de oração Senhor nosso Deus e Pai ó Deus em nome do Senhor Jesus toca nessas vidas meu Pai essas pessoas que estão aqui comigo nesta oração precisando de livramentos meu Pai de portas abertas de restauração de plena saúde meu Pai precisando do Senhor da tua libertação quebra meu Pai os grilhões do inferno toda obra maligna Senhor que se levantou que veio através de uma inveja veio através de um ritual maligno que fizeram contra a vida dela essa pessoa que pelas costas tem sido praguejada meu Pai pelo concorrente por um funcionário por alguém que está muito perto dela meu Deus mas que deseja a queda deseja que os sonhos dela sejam cancelados frustrados e esse peso espiritual meu Deus tem trazido consequências tem trazido amarras meu Pai Senhor quebra os grilhões do inferno as brigas os vícios as amarras meu Pai esse espírito de separação que destrói o relacionamento o casamento que traz a briga a agressividade traz o nervosismo as traições as amantes a frieza nesse relacionamento que escraviza no alcoolismo que tem escravizado meu Deus nas drogas ilícitas meu Deus quebra os grilhões malignos e junto meu Deus a doença as dores as enfermidades meu Pai Senhor quebra todo o mal toca do alto da cabeça a planta dos pés e que toda doença toda enfermidade todas as dores todas as mazelas meu Pai tudo que não presta e tem estado na vida e dos caminhos em nome do Senhor Jesus saia deste corpo saia destas vidas meu Deus eu estendo a minha mão Senhor e na unção do teu espírito eu propetizo saúde cura libertação restauração as bênçãos do Senhor Pai sejam derramadas sobre a vida desta pessoa e o toque do teu poder da tua luz Pai do alto da cabeça a planta dos pés no sangue nos ossos na carne nos nervos na pele desta pessoa e ela recebe o milagre Senhor meu Deus eu também consagro esses pedidos de oração essas fotos nomes meu Deus foto dos documentos carteira de trabalho currículo de pensão de aposentadoria de inventário meu Deus tudo eu coloco diante de ti e que estas águas Pai tornem-se ungidas consagradas pelo poder do Espírito Santo e quando bebermos desta água Pai estejamos bebendo saúde vida unção poder do Senhor para restaurar o corpo a alma e o espírito tira esse desânimo esse peso no corpo meu Pai essa vontade de desistir de sumir de desaparecer meu Pai toda angústia toda agonia meu Pai toda opressão e depressão seja desfeita no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo diga graças a Deus bebamos juntos da água lave a sua mão com um pouco da água rosto cabeça toque nas partes do seu corpo e receba em nome do Senhor Jesus plena saúde libertação e vitória e se você puder levanta a sua mão direita meu Deus abençoe o Rio Grande do Sul as famílias meu Pai que perderam tudo que estão desabrigadas meu Deus estão desesperadas as crianças os pais meu Deus toca Senhor abrevia o tempo e nos dê condições de ajudarmos meu Pai o maior número de pessoas meu Deus envia e toque os corações para que todos que possam socorrer ajudem meu Pai as famílias necessitadas essa Senhor é a nossa oração restaura abrevia esse tempo meu Deus e que aquela terra aquele lugar sejam abençoados o povo gaúcho o estado do Rio Grande do Sul meu Deus em nome do Senhor Jesus amém que Deus abençoe e você que pode ajudar enviar socorro para aquela terra abençoada faça isso porque da parte de Deus você receberá muitas vezes mais compartilhe a oração e voltamos a meia noite com a intercessão a oração clamando com os nomes no óleo da unção para que você seja uma coluna forte próspera e abençoada de toda a obra de Deus não importando cidade país ou ministério que Deus te faça uma coluna muito forte da obra Deus abençoe e até meia noite Deus abençoe abençoe